Fala pessoal, tudo bom? Gente, ontem nós saímos, fomos shopping Perascava aqui, tá gente? E lá eu senti várias fragrâncias que eu tinha muita curiosidade de conhecer, entrei na T-Body Shop, eu não conhecia nada do T-Body Shop, que loja maravilhosa, gente! Muito bem atendido a atendente lá, explicando sobre os produtos, porque são tudo produtos naturais, né? Maravilhosos, cada um cheiro melhor que o outro, os perfumes, os perfumes mesmo, sabe? Maravilhosos, não é nada que, nossa, é diferentão, mas os produtos em si, barra express, sabonete, sabe? São deliciosos, são muito cheirosos, muito gostosos, tá gente? Senti também no quiosquinho lá do, da L'Occitane, a Dama da Noite, Dama da Noite, estrelada que serve agora, né? Gente, mas ó, esse daqui ganhou meu coração, comprei esse bonitão aqui, achei simplesmente maravilhoso, o melhor barra express do shopping pra mim, foi esse aqui, eu falei, nossa, eu tenho que ter na coleção, que todo mundo viu que eu fiz um baita de um desapego aí, coloquei um monte de produto pra vender, e não estou comprando aquilo que eu não vou usar, que não estou falando, né? Mas eu falei, esse aqui eu preciso ter na minha coleção, porque é maravilhoso. Vamos mostrar pra vocês aqui, mas antes, se inscreva no canal, deixe aquele like pra ajudar, e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Beleza? Então, gente, ó, peguei e comprei, caixinha, ó, caixinha, olha aqui, ó, tem coisa boa aqui dentro, e tem coisa boa mesmo, viu? Gente, olha que cheiro maravilhoso, ó, eu comprei esse barra express aqui, tá gente? Eu não sei se eu vou falar certo, é Priest Rose, eu acho que é, é um barra express de rosas, tá? Mais um sabonete e dois sabonetinhos aqui, esse sabonete de moringa, gente, estou doido de tomar banho com isso aqui, porque o cheiro é muito bom, e de flor de sakura, maravilhoso também. Bom, vamos lá, o que interessa? O barra express que ganhou meu coração foi esse aqui, ó, da Tebora Shopping, peguei e entrei lá, senti, senti todos, eu acho, e gente, esse daqui, se você gosta, ó, um frasquinho assim, tá? Então, vem 120 ml, se você gosta de perfumes delicados, rosados, sabe? Com rosa, bem trabalhado ali, bem delicado, mas muito presente, sofisticado, elegante, olha, você vai se apaixonar por esse perfume aqui, esse Barra Express, na verdade, que é simplesmente encantador, delicioso. Gente, que perfume gostoso, viu? Ó, deixa eu falar as notas aí, eu peguei lá no fragante, que eu não sei se está certo, tá gente? Ele é classificado como floral, né? Tebora Shopping fala assim, ó, tem uma fragrância essencialmente floral, e delicada, trazendo as notas de rosas e pesas, mandarina e forma 100% natural, né? Vegana, no caso, né? No fragante, cara, fala que tem bergamota e tangerina no topo, no corpo, águas de rosas, peônia e vitória regia, e no fundo, almíscar e pêssego. Eu não senti esse fundo almiscarado, não senti o pêssego, sabe? Quando tem pêssego para mim, fica bem cremoso, bem suculeto e bem frutal. Eu não senti isso aqui, tá gente? Ele tem uma saída... Vamos lá. Gente... Gente, mas que delícia! Olha, eu tenho que falar aqui, ele tem uma saída bem fresca, fresca com mandarina, evidência, tá? Bergamota, bem fresquinha, mas você já sente esse lado rosado do perfume. A toque de rosa, sabe? Aquela rosa, saída fresca, bem rosada. Gente, é delicioso. É delicioso. Eu falei, nossa, esse daqui eu preciso levar, porque eu achei muito, mas muito maravilhoso. Ele é bem feminino, é delicado, sabe? Aquele perfume que te abraça com delicadeza, mas bem presente ali, é esse aqui, tá? E as notas de rosa aqui, no meu caso, ela já vai puxando a saída, vai ficando cada vez mais floral, mais floral, porque ele vai tomando conta junto com peônia. E a vitória rege que dá um pouquinho, um toquinho, vamos dizer assim, floral verde nele. Então não fica, sabe? Aquele toque de rosa. O perfume geralmente só tem rosa, rosa, rosa. Fica aquele cheiro de rosa. Não é isso. Ele fica um perfume floral, um floral branco, levemente verde, com bastante rosas. Gente, daí depois, ele fica esse corpo floral, sabe? Do jeito que eu falei. E pra mim, continua assim até dissipar tudo. Não tem o fundo amadeirado, o compartilhamento, nada disso. Fica floral, 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 até se dissipar tudo. Aí, gente, que delícia. Eu achei maravilhoso, tá? Achei maravilhoso. Testei ele já, dois dias aí, que eu comprei ele, testei ele. E eu posso falar o seguinte. Ele é bombástico? Não, tá? É um body splash, não é bombástico. Projeto, eu acho, mais ou menos uns 30 minutos, por aí, tá? Não é aquele perfume evasivo, nada. E a fixação, eu acho que fica entre 4 a 5 horas aí, rentinho a pele. Gente, mas é simplesmente gostoso. Você vai querer ficar se cheirando, se cheirando, se cheirando. Então, se você gosta de rosa, passe na T-Body Shopping, experimente esse aqui, com certeza você vai gostar. Então, pra mim, o melhor body splash do Shopping foi esse daqui. Diz aí se você já conhece essa linha, conhece de Body Shopping. E eu vi muita gente reclamando da performance dele. É, da performance dos produtos, né? Eu, sinceramente, eu não conheço. Mas esse daqui não tem grandes performance. Nossa, vai ficar o dia inteiro. Corre lá comprar. Não é isso, tá, gente? Mas o cheiro é muito maravilhoso. E eu sim, eu replicarei ele, com certeza, pra mim usar durante o dia. Então, vai fazer parte da minha coleção, porque eu amei. Diz aí que você se conhece. Deixa o like no vídeo, curtir. Se ainda não me segue no Instagram, tchau aqui no box de informação. É Silcio Santos, and the line oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.